O Roblox simplesmente está todo quebrado, galera. Nada está mais funcionando nele. Calma, vou explicar melhor pra vocês o que está acontecendo, beleza? Oi, que você é de boa, isso é o Lodestroy, mano. E, galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, que simplesmente o Roblox estava completamente quebrado ontem, cara. Muitas pessoas reclamando de bug de skin, bug de entrar no Roblox, bug também de mesh dentro do jogo, galera. Estava cheio de problema. Eu quero mostrar pra vocês quais que eram os problemas, beleza? Pra vocês verem e, na próxima vez que acontecer isso, vocês ficarem mais tranquilos, tá? Então, eu só peço que todo mundo, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele like no vídeo. Galera, tem um novo botão chamado Hypar. Cliquei nele aí que vai estar me ajudando demais, beleza? Pra você que está meio perdido, basicamente não sabe o que está acontecendo, ou então estava na escola ontem. O Roblox, ontem, na parte da manhã, mais ou menos ali, ele acabou não funcionando. Sim, não estava funcionando. Ele caiu, sei lá o que aconteceu, cara. Olha só o que o RTC, em português, acaba falando. Roblox está com problemas ao você tentar entrar em alguma experiência através do site, mas em aplicativos de Roblox Player ou de celular estão funcionando perfeitamente, tá? Então, aí estava o erro que estava acontecendo, tanto é que eu até postei uns shorts pra avisar todo mundo, tá? Estava acontecendo isso. Simplesmente, até comigo estava, tá? Eu não estava conseguindo entrar em nenhuma experiência, mas, como ele falou ali, se você usasse o Roblox 2, o Roblox Player, né, velho, pra entrar, você conseguia tranquilo. Digamos que no aplicativo do Roblox não estava tendo nenhum problema, tá? E, basicamente, a galera do celular estava até soltando foguete. Dessa vez, eles estavam tranquilos, mais ou menos. Olha só o que mais que aconteceu, cara. Também há relatos de erros ao tentar fazer login em uma conta, né? E, basicamente, tá lá, né, velho? Você não conseguia entrar em nenhuma conta dentro do Roblox, tá? Cara, isso é uma coisa que eu acho muito chato e muito ruim, tá? Por isso, justamente, eu estou fazendo esse vídeo, galera. Pra vocês ficarem atentos se é erro do Roblox ou não, tá? Tem o Dow Detector, tem o status roblox.com também, tá? Você pode entrar em algum desses dois sites e ver se é o Roblox que está tendo problema ou, então, é você. Se você vê no Dow Detector que tem muita gente com problema, quer dizer que é do próprio Roblox. Se você vê lá no Dow Detector que não tem ninguém com problema, pode ser que esteja só dando problema pra você. Entra no status roblox também pra dar uma olhada e ver, né, se, basicamente, está com problema lá ou não. Se você está se perguntando que sites são esses, tá tudo no comentário fixado, beleza? Bom, e não para por aí, tá, galera? Tem mais bug acontecendo, tá? Pelo menos estava acontecendo. Não sei se arrumou já todos, mas se acontecer isso aqui, pode ficar sabendo que é o próprio Roblox. Eu não sei por que ele está cheio de bugs. O Roblox está com pequenos problemas espalhados na plataforma. Entre eles temos problemas ao carregar itens no editor de avatar, problemas ao carregar seu inventário do Roblox, avatares de noob em alguns jogos e problemas ao comprar Game Pass, tá? Lembrando que é comprar Game Pass, tá? Não é quando você já tem a Game Pass e não estava recebendo. Tá lá, basicamente, aqui não carregava, né, de jeito nenhum os negócios pra você estar personalizando. E isso dentro do app do Roblox, tá? E a gente também pode ver na outra print aqui, cheio de noob no jogo, tá? Isso aqui acontece, tá, galera? Quando o avatar do Roblox tem problema, tá? É normal acontecer isso? Cara, digamos que sim. Virou uma coisa bem normal do Roblox acontecer isso. Do nada você entrar no jogo e todo mundo está de noob, tá? Não é que nenhum hacker invadiu o Roblox, não, tá, galera? É que o próprio Roblox está com erro, tá? Está com algum problema ali. E eu acredito que hoje, né, eles já têm arrumado tudo isso daí. Acho que ontem mesmo eles já arrumaram tudo. E quando é isso, galera, eu sempre acho que é uma nova atualização chegando aí, né, velho? Pode ser ajustar acessório, pode ser que eles estavam mexendo em outra coisa, pode ser que só simplesmente caiu, também tem essa possibilidade. Mas eu acredito fortemente que seja uma nova atualização vindo em breve aí pro Roblox, né? O que será que vai vir aí de novo na criação de avatar, cara? Tem muita coisa, na verdade, pra chegar, beleza? E não para por aí, cara. Como eu falei pra vocês, estava dando problema até em mesh de jogo. Eu te mostro aqui. Parece que os problemas reportados mais cedo já foram corrigidos. Porém, mais problemas vieram. Várias meshes aleatórias no Roblox estão quebradas e deformadas, afetando diversos jogos na plataforma, cara. E simplesmente, né, se eu jogar um Doors, olha o jeito que estava tudo à parede, tá? Estava completamente bugado. Pra você que não sabe que é mesh, tá vendo essa pedra? Isso aqui é uma mesh. Sim, exatamente. Isso aqui não é uma parte, é uma mesh, cara. E a gente pode ver também que o carro inteiro é uma mesh. E sim, tá dando problema. Tava dando, pelo menos, né, problema com ele aqui, ó. Totalmente tudo bugado aqui, mano. Tudo... Velho, olha isso aqui, cara. O que aconteceu aqui, mano? Então, pra vocês verem, tá, galera? Jogos que tinham mesh aí, estavam com problemas, né? Por exemplo, Doors, que é tudo mesh em volta ao invés de parte. Mano, você ia ver tudo bugado, cara. Tava impossível de jogar praticamente. Tem jogo que não muda muita coisa, não. Chega até a ser engraçado. Mas tem jogo que sim, vai estar atrapalhando. Lembrando, isso aqui era só problema do Roblox. Acredito que todos esses problemas já foram resolvidos, tá? Se você ainda tá com algum problema do Roblox, tenta reinstalar ele. Tenta ver, mano, exatamente o que que é. Vê se não é a sua internet, beleza? Por quê, velho? Porque, mano, tem muita gente aqui que chega pra mim e fala, meu Roblox tá com problema. Eu falo assim, cara, reinstala seu Roblox e volta a funcionar normalmente, tá? Já aconteceu várias coisas comigo também. Eu só fui lá, instalei o Roblox, instalei de novo e voltou a funcionar 100% perfeito, tá? Então, pra vocês verem, tá, galera? Se o Roblox ainda tá com problema, reinstala ele e vê se arruma, tá? E no meio de tudo isso, galera, surgiu uma nova atualização, que digamos que de atualização não teve nada. E sim, uma mudança, cara. Olha só o que o RBX Blox acaba falando. O Roblox está reduzindo a quantidade de amigos que é exibida nos perfis de usuários. Antes era 9, agora diminuiu pra 8, né? E basicamente a gente pode ver aqui, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cara. Foi diminuído isso aqui, tá, velho? Mano, isso aqui, se eu não me engano, tá, galera? Se a gente vem aqui no nosso Roblox, não é esse negócio que aparece aqui em cima, tá? Aqui em cima ainda continua enorme. Mas a gente entrando no perfil de algum carinha aqui, a gente consegue ver que agora não está mais 9, e sim 8. Tá vendo que só tá aparecendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 pessoas? Antes aparecia, eu acho que 9, mano. Acho que era 10 aqui, se eu não me engano, cara. Mas agora é apenas 8 amigos, tá? É que eu tô com extensão aqui também. Mas sem extensão, vai aparecer só basicamente uma linha reta, assim, com 8 pessoas ao invés de 9. Uma mudança que não faz a menor diferença. Enfim, é... sei lá, cara. Eu não sei por que eles fizeram isso daí, mas é engraçado, cara. É engraçado porque não muda praticamente nada. Eles só removeram o menos 1 ali da lista, e é isso daí, valeu, falou. Agora, por que fizeram isso? Boa pergunta. Pode ser que eles vão colocar alguma coisa ali, que vai fazer sentido, alguma coisa do tipo. Porque pra eles tirar um ícone ali de amigo, pode ser que eles vão adicionar um novo em breve, ou não sei, né? Tipo um botão de mais, pra você ver todos os amigos da pessoa. Não sei. Vamos ver daqui pra frente como é que vai ser, beleza? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Espero realmente que vocês tenham entendido tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, tá, galera? Mano, como eu falei pra vocês, o Roblox tava quebrado ontem. Pode ser que ele venha quebrar em outros dias? Pode ser também, cara. Mas é o que eu falo. Primeiro, vê se é o Roblox, depois vê se é você. Porque não adianta nada você reestalar seu Roblox quando tá tudo caindo, né, velho? Você não vai entrar no jogo só porque você fez isso, tá? Então, tem que ficar de olho em tudo, beleza? É isso daí, galera. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!